Música Bem-vindos ao Mais Ficado Presto e no programa de hoje eu quero falar sobre AMA AMA é uma série de bandesinais do mercado franco-belga do Frederic Peters que foi publicada aqui pela Nemo As edições originais foram lançadas anualmente pela editora Gallimard entre 2011 e 2014 na França e nesse mercado, França, Bélgica e tal e a editora Nemo começou a trazer em 2014 e essa é a primeira crítica e também é um motivo para eu ter demorado tanto para ler são quatro edições, a história, ela se desenvolve em quatro edições só que a Nemo, ela trouxe as três primeiras, né, em 2014, 15, 16 e depois parou, e depois ficou num limbo, então sabia se ia publicar, se não ia publicar até que em 2019 foi publicado o quarto volume de AMA e isso se deve, claro, até o tradutor mudou as primeiras três edições do Fernando Cheio e a última do Érico Assis não tem diferença de tradução, aqui a gente tem quatro edições com uma qualidade e com um tratamento igual então, mesmo sendo o público que tem demorado tanto ela é uma coleção, é uma coleção completamente coerente na questão gráfica e na questão de história eu já comento, e ela é coerente, tá, do Frederick Peters mas a minha reclamação é justamente porque, poxa, eu imagino que tenha tido baixas vendas a Nemo trouxe essas três primeiras edições, deve ter vendido alguma coisa primeira, segunda menos, terceira menos ainda entrou naquela fase complicada de várias livrarias falindo, né a Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, devendo rios de dinheiro para as editoras crise econômica, crise política uma série de fatores, deve ter diminuído as vendas e a Nemo foi deixando para depois o quarto volume e, bem, eu sei que eu comprei essas revistas pela Amazon em promoção eu não conhecia o Frederick Peters, não sabia sobre essa série Ama e eu sei que eu comprei as três edições já faz um bom tempo eu comprei pelo menos faz uns três, quatro anos não, quatro anos, foi 2016, é acho que quatro, três anos pelo menos e aí, você fica com aquela sensação péssima de inconclusão não vai ser concluído e aí eu fui deixando, deixei encostado até que finalmente foi lançada a última edição comprei e gostei bastante o Frederick Peters, ele já tem alguns trabalhos na França e essa série, ele vai trazer, ele trouxe anualmente uma história de ficção científica como grandes ficções científicas a ideia do Peters é investigar a própria alma humana a história toda, ela vai girar em torno do Verlock é esse cara que dá no meio da capa Verlock Ninh ele é um pai se separou da esposa amava muito a filha dele, mas esse mundo, esse futuro todas as pessoas têm aparatos tecnológicos instalados no corpo delas e ele queria, porque queria ter uma filha uma filha da forma natural sem nada tecnológico instalado uma filha livre de toda a tecnologia existe até uma religião voltada para isso tem que ser uma discussão será que isso é legal, será que não é e é muito engraçado a forma como ele trabalha o transumanismo e não o transumanismo como um tabu mas a humanidade como tabu e o transumanismo tecnológico como a regra desse novo universo futurista ele então, depois de ser a filha dele nasce com muito inteligente mas ela tem um problema de mudez e depois de tentar procurar várias formas de de solucionar esse problema sem partir para com tratamentos mais tradicionais esse tradicionalismo que não existe mais esse tratamento que a gente vê como existente atualmente que não é comum nesse futuro a esposa dele acaba se separando e aí ele entra numa linha de depressão e acaba ficando viciado em drogas perde o trabalho o local que ele vivia que era um antiquário ele acabou perdendo tudo por causa de um golpe e aí no meio de uma bebedeira jogada no chão saindo do bar ele encontra o irmão dele encontra ele o Conrad o irmão mais novo encontra ele e junto com o robô siniesco que é esse esse carinha aqui eles vão para um planeta que chama o planeta Diona é um planeta desértico que fica na beirada do universo longe pra caramba mas que tecnologicamente não mas temporalmente ele estaria num período pré-cambriano similar ao pré-cambriano do planeta Terra então era um momento da sopa primordial pra gente dizer bem simples é um planeta que tem potencial para dar vida mas só depois de milhões de anos o AMA é uma biotecnologia uma experiência biotecnológica de uma mega corporação e o Conrad junto com esse macaco eles trabalham para essa mega corporação e vão investigar para ver o que aconteceu com a equipe científica que está nesse planeta afastado teve um período nebuloso de problemas de 5 anos sem contato com a equipe científica por causa de crise econômica multi do universo e tal e aí essa eles foram deixados de lado e agora tem que ver o que aconteceu com o que aconteceu com eles e o grande trabalho desses cientistas é esse experimento evolutivo que se chama AMA e aí a história ela começa na verdade com o Verlock acordando meio que numa cratera ele conversa com esse macaco eu esqueci o nome do macaco mas o nome dele é um dos presidentes dos Estados Unidos e aí a partir entre a primeira segunda e terceira edição elas têm uma estrutura narrativa muito semelhante a gente acompanha em três momentos a história o desenvolvimento da história do Verlock ele no presente tentando caminhando de volta para a nave onde eles vieram ele no passado o Verlock do presente está lendo todo um relato que o Verlock do passado ele está sem memória e está lendo as memórias o relato do Verlock do passado através de um diário que ele escreveu e um passado ainda mais distante mostrando como que a relação dele com a esposa se deteriorou a relação dele com a filha quem que é a filha dele como que a relação familiar a relação humana do personagem todo esse desenvolvimento esse desenvolvimento narrativo em três em três linhas narrativas diferentes eles são super importantes tudo tem a ver mesmo a filha do Verlock o Verlock que inicialmente parece ser ter entrado nessa nessa roubada completamente roubada sem querer no fim existe todo um um motivo para ele estar lá que lembra algumas coisas algumas algumas coincidências do Interestelar mas no Interestelar o roteiro por mais que eu goste do Christopher Nolan ele ele dá umas forçadas de barra que torna a presença lá dos dos personagens não natural o Verlock mesmo mesmo não fazendo muito sentido o que a gente conhece do Verlock para o que ele se torna inicialmente as 100 quase 400 páginas de história mostra essa trajetória o desenvolvimento muito natural e a gente entende e faz completo sentido que ele que ele esteja lá desse do começo ao fim enfim aqui a gente tem essa história se desenvolvendo as duas primeiras edições ela vai pegar muito na expedição que os personagens estão fazendo nesse planeta de Ona as descobertas vão chegando perto de onde está o centro do Ama e a partir do momento que eles começam a chegar perto do Ama seres vivos começam a aparecer ou seja a experiência está funcionando de alguma forma mesmo sem eles entenderem exatamente o que está acontecendo e é é bonito sabe tanto o roteiro quanto a arte ela apresenta essas paisagens alucinantes que vão se transformando cada vez mais abstratas ao longo da história os personagens o roteiro o roteiro é bastante linear na verdade ele não é tão complexo assim ele trabalha no surreal mas sem se perder no surrealismo se é que dá dá para entender como eu disse a trajetória ela é tão ela é tão natural que a gente não se perde mesmo sendo sendo bizarro os acontecimentos do que a gente está presenciando nessa nessa história então narrativamente acho que a gente pode apontar dois dois pontos de virada bastante bastante impactantes o primeiro vai ocorrer entre o segundo e o terceiro volume embora narrativamente os três volumes funcionam de uma forma semelhante com essas três linhas narrativas a partir do terceiro volume a expedição começa a se transformar começa a ficar mais violenta personagens morrem as coisas começam a explodir as coisas começam a dar errado a violência dessas criaturas que aparecem tentam se proteger e sobreviver ela fica cada vez mais mais proeminente e aí o segundo momento de quebra narrativa bastante importante é entre o terceiro e o quarto volume é uma transição de jornada que parte para algo muito mais filosófico e surreal sobre investigando a essência do ser humano o que é o futuro evolutivo da própria humanidade ou dos seres vivos o que é evolução para os seres vivos então a gente toda aquela linha mais filosófica que estava sendo trabalhada que estava sendo cultivada ou o surrealismo que estava sendo colocado na forma de arte na forma de roteiro o quarto volume ele vem com tudo com os dois pés no peito mas que a gente já está preparado pelos três volumes que foram apresentados anteriormente esse bizarro eles aumentam significativamente durante o terceiro volume e leva levando o quarto esse quarto volume que eu estou em mãos ao extremo mas como eu disse de forma natural e isso é bizarro um sonho frenético de febre psicodélica na melhor maneira possível gostei gostei mesmo e gostei de ter esperado para ler tudo de uma vez só acho que ler um por ano como foi feito na França demorar três, quatro anos como aconteceu aqui com a editora Nemo é prejudicial a história o melhor é ler os três numa pancada só e os três estão sendo vendidos na Amazon putz esse último aqui não lembro o último mas eu sei que vez ou outra eu encontro por 20 reais cada edição então vale a pena e eu vou ficando por aqui curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapé do Presto no Facebook me sigam no Instagram no arroba Presto Gaudio e comprem pela Amazon ama vale a pena vale a pena ir atrás das outras publicações da Nemo mas sempre que puderem comprar pela Amazon pelo link que está aqui embaixo ajuda bastante eu vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos e o que é que é eu vou ficando por aqui